Olá, tudo bem? Aqui é o Joe Everton Rodrigo e seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao nosso canal, a mais um vídeo. Hoje, continuando a série O Segredo do Segredo, nós vamos falar sobre como programar a tua mente subconsciente para a prosperidade, que é o que muitas pessoas querem, mas têm dificuldade de entender e de aplicar esses conceitos. E se você quer aprender, primeiramente inscreva-se no canal para receber os próximos vídeos dessas e de outras séries em primeira mão. E agora, roda a vinheta! Bom, para que você possa entender como reprogramar a sua mente subconsciente para o sucesso, para a prosperidade, Primeiramente, você precisa entender o conceito, entender o que é a mente consciente e o que é a mente subconsciente. A mente consciente, basicamente, ela é a mente racional e lógica. Como assim? Ela é responsável por captar informações do meio externo através dos seus cinco sentidos, processar essa informação que você adquire, analisar essa informação, comparar com outras informações que você tem salvo no seu banco de dados e depois ela vai definir qual sua reação que você vai ter, de acordo com aquela situação, comparando com as reações que você já teve anteriormente. Essa é a mente consciente, que é responsável por suas decisões, é responsável também por sua memória de curto prazo, aquela memória que você usa no dia a dia, o nome das pessoas, onde está cada coisa. Essa é a mente consciente. A sua mente subconsciente, ela é responsável pelos seus hábitos. Todo o hábito que você tem, que são coisas que você já faz automaticamente, está gravado no seu subconsciente. Como, por exemplo, dirigir um automóvel, depois de um tempo tudo fica automático. É um hábito. E esse hábito está salvo no seu subconsciente. Também as emoções estão no subconsciente. Suas crenças e valores estão no seu subconsciente. Assim como também a sua criatividade, a percepção, a intuição. Tudo isso vem do subconsciente, que é a conexão do ser humano com o universo. Que é, de fato, onde as coisas acontecem. Por quê? Porque pesquisas apontam que o seu consciente é responsável por 12% das suas ações. E o seu subconsciente, 88%. Então, não abriga entre a mente consciente e subconsciente. Quem você acha que vai levar melhor? Pois é. A mente subconsciente, ela é realmente quem cria a sua realidade. E por isso é que você deve alimentá-la com bons conteúdos. Então, seguindo o título do vídeo, como programar sua mente subconsciente para o sucesso. O primeiro passo para programar sua mente subconsciente para a prosperidade é aprender a limpar as crenças. Aprender a desaprender, como eu chamo. Porque até os 7, 8 anos de idade, a criança não tem mente consciente. Então, tudo que um adulto fala, tudo que um adulto diz para ela é tido como verdade e salvo no seu subconsciente. Mesmo que você não lembre de nada que te disseram, mas está tudo salvo no seu subconsciente. Porque o seu subconsciente, ele trabalha o tempo todo, 100% do seu tempo. Ele não tem descanso. Mesmo quando você está dormindo, o seu subconsciente está trabalhando. E tudo isso que te falaram, criaram crenças de valores na sua mente subconsciente. E essas crenças e valores, elas podem estar definidas quem você é hoje, a sua personalidade. Então, aprender a desaprender. Aprender o que te ensinaram nesse período, o que você não sabia se defender, o que você não sabia analisar as informações. Não é a verdade absoluta, que tem outro tipo de informação que você pode acreditar que é melhor para você. E a melhor forma de você fazer isso é começar a consumir bons conteúdos, conteúdos de qualidade. Livros, vídeos como esse que você está vendo agora. Cursos. Começar a investir no seu conhecimento. Essa é a melhor forma de limpar o seu subconsciente de crenças limitantes. De crenças que impedem a sua prosperidade e o seu crescimento. Então, conhecimento é muito importante. Uma mente que se abre para uma nova ideia, ela nunca mais retorna ao seu tamanho original. Quanto mais conhecimento você tem, mais poder. Conhecimento é poder. Então, invista no conhecimento. Outra dica que eu posso te dar é comece a se comportar de maneira correta. Se você não gosta da sua vida como é hoje, comece a se comportar de outra maneira. Por exemplo, se você quer prosperidade, se você quer riqueza, se você não pode fazer corpo mole no seu emprego, no seu trabalho. Você não pode fingir que está estudando e não está estudando. Você não pode pegar seu dinheiro e apenas gastar com futilidades e não investir no seu conhecimento. Então, comece a mudar o seu comportamento também. Porque o seu comportamento determina o resultado. O que você faz, a sua ação, determina o resultado. Então, mudando o seu comportamento, mudando o seu modo de agir, você vai criar novos hábitos. Que aí é uma outra dica que eu posso dar, que é criar novos hábitos. Criando novos hábitos, você começa a se comportar de maneira diferente. E começa a ter mais resultado com a lei da atração. E isso vem de encontro com a próxima dica, que é pare de reclamar. Quando você reclama, você está cada vez mais afirmando aquelas crenças que tem no seu subconsciente. Eu não tenho dinheiro, a vida é difícil, eu não tenho dinheiro, a vida é difícil. Eu não encontro uma pessoa que preste, um homem não preste. Você está cada vez mais reforçando aquela crença no seu subconsciente, que é verdade. Que é aquilo que você quer. Então, pare de reclamar, porque quando você para de reclamar, você começa a fazer com que essa crença não se fortifique mais. Vai cada vez perdendo mais força. E com a aquisição de novos conhecimentos, você vai conseguir evoluir e programar o seu subconsciente para a prosperidade. E a última dica que eu posso te dar, muito importante, viva seu propósito e saia da Matrix. Muitas pessoas vêm falar sobre isso, a Matrix, sair da Matrix. E para mim, sair da Matrix é apenas não seguir a boiada. Por exemplo, você fazer uma faculdade, um curso apenas porque é bonito, apenas porque a sociedade acha certo, apenas porque os seus pais querem. Não, viva o seu propósito. Se você não gosta de medicina e gosta de arte, siga o seu caminho e faça arte. Não faça medicina, porque você tem que viver o seu propósito para sair da Matrix. Viva o seu propósito, viva o seu sonho. E fazendo todas essas atividades, com certeza você vai começar a reprogramar o seu subconsciente para o sucesso, ok? Entendeu a importância do seu subconsciente na criação da sua realidade? Então agora comece a praticar essas dicas. Se inscreva-se no canal e fique de olho nos próximos vídeos, porque eu sempre vou postar dicas com técnicas para que você possa reprogramar o seu subconsciente na série O Segredo do Segredo. Você pode inscrever-se no canal, clique aqui para ir até o meu site, baixar um e-book e um modelo de carta para o universo e aprender cada vez mais a lei da atração, receber minhas dicas no seu e-mail. Se você já se inscreveu, sempre dê uma olhada no seu e-mail, porque sempre vai chegar dicas, ok? Por hoje é isso, obrigado por sua atenção. Forte abraço do Jovemton Rodrigo, nunca se esqueça, o sucesso está na sua mente. Até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho